Tudo bom pessoal, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, o canal aqui da QSP Tecnologia no YouTube, e hoje eu tenho aqui para vocês um unboxing, tá? Chegou aqui para mim uma sonda de corrente, tá pessoal? Então a gente vai mostrar para vocês, vamos fazer um unboxing, vou ligar ela, essa sonda aqui é uma sonda que tem saída BNC para osciloscópio, tá? Então é uma sonda muito útil aí, principalmente para quem desenvolve fonte chaveada, onde precisa fazer as medições de corrente, né? E visualizar as formas de onda da corrente no osciloscópio, tá? Por exemplo, defasagem da tensão e da corrente, né? Nós sabemos aí que muitos osciloscópios, osciloscópios digitais, hoje tem como você mudar a unidade, né? de volts para amperes na sua unidade de medida, ok? Então, vamos fazer um unboxing para vocês, vou abrir aqui para vocês e vamos conferir aí essa sonda. Então, primeiro, aqui é da marca Hantec, aqui está mostrando que tem saída BNC, o modelo dela aqui, pessoal, é o modelo CC65AC-DC, tá? Existem outros modelos de correntes maiores, tá? De até 600, aqui é o modelo 650 e de 1100, tá? Depois, vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o manual aí no site da Hantec. Então, abrindo aqui, ó, o que a gente tem? Vou deixar isso aqui de lado. Temos aqui um manual, né? De operação, o manual do usuário. É apenas uma folha. Tá em inglês. Aqui tem uma introdução, procedimentos quanto à aplicação, notas de aplicação, requisitos de segurança e especificações, tá? Então, aqui na especificação, a gente pode falar que ela tem aqui as dimensões do condutor, tá? Então, condutor de até 9 milímetros, tá? Máximo de 9 milímetros, que é a garra, ela consegue, então, abraçar um fio de até 9 milímetros. Tem indicação de bateria fraca, né? Com um LED vermelho. Faixa de temperatura, né? De operação de 0 a 50 graus e umidade 70%, né? Temperatura de armazenamento, né? Se você for armazenar, você tá revendendo, estoque ou mesmo no teu laboratório, né? Armazene dentro dessa faixa, de menos 20 graus a 70 graus centígrados com umidade máxima de 80%, ok? Ela utiliza bateria de 9 volts, tá? Ela não veio aqui a caixinha com a bateria de 9 volts, eu já vi. Tá? Bateria de 9 volts comum. Também pode ser utilizado bateria aí recarregável, mas você vai recarregar externamente, tá? E, tipicamente, né? Para uma bateria de 9 volts, é durabilidade de 100 horas, tá? 250 gramas é o peso dela e aqui tem as dimensões, ok? Vamos, então, aqui tem do fornecedor, tá? Vou deixar aqui de lado. E aqui tá ela, ó. Foi, então ela veio aqui num saco bolha pra proteção. Tá aqui. A gente pode observar, então, aqui, ó, CC65, né? E reparem aqui que ela é uma sonda de corrente, tanto AC quanto DC, tá? Ou seja, aqui ela tem um sensor de efeito Hall, tá? Não é um sensor do tipo transformador, né? Como a gente encontra em muitos alicates amperímetros, que são apenas do tipo AC, tá? Então, na verdade, quando você coloca aqui, nesses alicates amperímetros, o fio, ele se comporta como primário e aqui o secundário vai ser o enrolamento, né? Ele tem aqui um enrolamento e o núcleo, né? Que tem essa abertura. Então, quando você tem por meio de transformador, ela é uma sonda apenas AC. Nesse caso, a gente tem aqui uma sonda pelo efeito Hall, tá? Utilizando sensor de efeito Hall, permite, então, fazer medições de corrente DC. Esse equipamento, ele é muito útil, né? Quando você quer visualizar aí as correntes no teu circuito, tá? Sem a necessidade de você abrir o circuito, tá? Então, você tá, por exemplo, querendo visualizar a corrente de dreno, de chaveamento, né? Do dreno, por exemplo, de uma fonte chaveada, de um chopper, né? Ou de qualquer outro circuito que você realmente necessite visualizar, por exemplo, as formas de onda corrente em relação à tensão. E esse equipamento vai ajudar muito nesse trabalho, tá? Vale também aqui informar pra vocês que esse equipamento também tem uma limitação contra a corrente, tá? Isso aqui você coloca, esse lado aqui, ó. Você vai colocar no osciloscópio, tá? Então, aqui é uma saída BNC. Vai ligar no osciloscópio. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. E se o teu osciloscópio, ele tem uma frequência de 100 MHz, ou 70, 50 MHz, a sonda, né? A máxima frequência não vai ser a frequência do osciloscópio, e sim a frequência da sonda, tá? Aqui, deixa eu ver se tem no manual aqui falando. Não, aqui no manual ele... Mas tem no site do fabricante, ele informa qual que é a massa... Aqui, tá mostrando sim, tá? Essa aqui é o equipamento, né? Que mede diretamente correntes de até 65 Amperes, por isso o modelo CC65, com uma frequência de até 20 KHz, tá? Então, até 20 KHz, você consegue fazer as medições aí de forma segura, né? E com uma certa exatidão, tá? Então, se você tiver aí... Por exemplo, hoje nós sabemos que tem muitos conversores DC-DC que estão trabalhando na faixa de 100 KHz. Aí, nesse caso, é necessário ter um outro equipamento que cubra essa frequência, tá ok? Aqui você tem a seleção da faixa de corrente, tá? Então, aqui teria... Você tá desligado o equipamento. Aqui você coloca em uma faixa de 10 mA, né? Então, significa o quê? Que a cada... Aqui tá mostrando 1 mV por 10 mA. Então, no osciloscópio, Para que você possa visualizar cada gratícula representando 10 mA, você vai colocar o osciloscópio na escala de 1 mV, tá? Então, 1 mV, cada gratícula vai representar 10 mA. Se você colocar aqui, 1 mV vai representar, então, 100 mA. Tudo bem? Aqui tem o modo de power, né? O LED de power. E aqui embaixo, o LED de low battery, né? Bateria fraca. E esse botãozinho aqui, ó, é um botão que você pressiona para zerar, né? Com qualquer offset de corrente. Ok? Aqui do lado, ó, do lado da parte de trás, a gente tem aqui o compartimento da bateria. Tá? Então, vamos abrir aqui. Então, a gente abre aqui o compartimento da bateria. Tá aqui, né? O clipe de bateria. E basicamente é isso. Quando for, por exemplo, fazer a medição de um fio, né? Da corrente que tá passando o fio, a gente vai abrir aqui a ponta e conectar dessa forma. Tudo bem? Então, na sequência do vídeo, pessoal, eu já vou colocar aqui a bateria de 9V, vou ligar aqui no osciloscópio e vamos fazer algumas medições para ver aí o funcionamento desse equipamento aí que chegou no laboratório da QSP Tecnologia. Então, na sequência aí, vamos verificar o funcionamento. Bom, pessoal, tô aqui na bancada já com a sonda de corrente. Ela tá conectada aqui no canal 1 do osciloscópio. Eu tô usando esse osciloscópio aqui da Rode Schwartz, que é o RTB 2002. Então, eu tô usando aqui uma fonte de tensão. Deixa eu desligar aqui inicialmente a fonte. A fonte é uma fonte Keysight, uma E3631A. Eu tô ajustando a saída dela para 5V, uma máxima corrente de 2A. E pra eu poder puxar uma corrente, tô usando essa carga eletrônica, que é uma BK Precision, uma 8540, que tá ligada através destes cabos aqui. Como eu tenho aqui uma junção dos conectores e os cabos estão cumpridos, vocês vão perceber que vai ter uma queda de tensão, que a leitura aqui do voltímetro, da BK, vai estar diferente, vai estar menor que a aqui da fonte. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ligar aqui inicialmente a fonte, tá com 5V. A carga está desligada, né? Como eu não tenho corrente aqui passando, eu vou ter praticamente 5V aqui na entrada. Eu ligando a minha carga aqui, ó, vamos primeiro inicialmente configurar ela pra 1A. Ela já tá configurada. Eu ligar ela aqui, ó. A gente tem uma corrente passando de praticamente 1A. Veja que aquela tensão que eu falei caiu, tá? Devido ao comprimento dos cabos, tá? E a junção lá da garrinha jacaré. E eu tenho aqui, então, 998 miliamperes contra 999 miliamperes. Tá bom? Então, praticamente 1A aqui. Vamos desligar. E agora, vamos fazer o ajuste aqui do osciloscópio, tá? Então, o osciloscópio, pessoal, tá, como eu falei pra vocês, tá ligado no canal 1. Eu vou pressionar aqui o botãozinho do canal 1. Ó, pressionado. Vou aqui, no caso desse osciloscópio, eu vou aqui em Probe. Esse osciloscópio aqui, ele é touchscreen, tá? Então, primeira coisa, a gente pode perceber que a unidade tá em volts. Por isso que a gente tem aqui, por exemplo, 10 volts por divisão. Então, a primeira coisa, é ajustar pra corrente. Então, eu vou ter agora aqui 10 amperes por divisão. Ou seja, cada gratícula dessa é 10 amperes. Como eu vou trabalhar, né, como eu quero medir uma corrente de 1 ampere, tá muito alto aqui o valor da gratícula. Tá? Então, eu vou subindo aqui, ó. Então, eu tenho quais as opções que eu tenho aqui 10 milivolts por ampere, né, tenho 100 milivolts por ampere, 1 volt por ampere. À medida que eu subo esse valor, eu consigo medir correntes menores. Então, pressionando aqui, agora eu tenho um, ó, eu teria aqui 1 ampere por divisão. Então, significa que cada gratícula dessa representa 1 ampere. Tá? Neste caso, pessoal, como eu tô, como eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focalizar. Como eu coloquei 10 milivolts por ampere, qual é o valor que eu tenho disponível aqui, ó? Eu vou ter desligado, que é o caso que tá agora, eu vou, tenho 1 milivolts por 10 miliamperes, 1 milivolts por 100 miliamperes. Né? Como eu tenho ali 10, no osciloscópio, eu tenho 10 milivolts por ampere, então, eu vou ter que colocar nessa opção aqui, ó. Tá bom? Porque eu vou ter 10 vezes a corrente aqui. Tá? Então, nesse caso, agora ele tá, não sei se vocês conseguem perceber, ele tá ligado, e existe pessoal, esse botão aqui, que é pra zerar. Então, vocês podem perceber, ó, que embora não tenha corrente passando agora, eu tenho um valor aqui de offset. Então, eu vou pressionar esse botão, segurar ele um pouco, até que zere o valor. Ó, zerou o valor, e agora vamos ligar a minha carga eletrônica. Ó, tá passando 1 ampere aqui, e a corrente aqui, pessoal, se eu conseguir focalizar, nós temos aqui 1 ampere, exatamente a corrente de 1 ampere. Temos aqui 1 ampere por divisão, e temos uma gratícula. se eu mexer aqui, ó, né, na minha escala, por exemplo, diminuir ela pra 500 milivolts, veja agora que nós temos duas gratículas, tá? Então, temos 500 mili, com mais 500 mili, 1 ampere aqui. Então, pessoal, nesse vídeo, é um vídeo mais rápido pra fazer o unbox, e mostrar como é que configura um osciloscópio digital pra medição de corrente, né, em termos de unidade. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, comenta aí embaixo se você quer mais vídeos a respeito de medições de corrente utilizando sonda, e eu posso desenvolver circuitos de chaveamento, principalmente circuitos de chaveamento para fontes chaveadas, e também medições de indutores, né, componentes reativos pra gente poder justamente ver a defasagem de corrente com tensão em componentes indutivos e capacitivos, por exemplo, aplicando ondas senoidais. Então, pessoal, grande abraço, comenta aí embaixo se você quer mais vídeos a respeito. Se inscrevam no canal, pessoal. Um grande abraço. Música 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 Música